Oi, eu sou o Edgar, tenho 63 anos hoje, fui casado já duas vezes, com dois filhos no primeiro casamento, um filho no segundo, tive um terceiro relacionamento que foi o namoro, onde cada um morava em sua casa, durante 10 anos cada um deles, então foi 10, 10 e 10, foram 30 anos de relacionamentos a dois praticamente seguidos. Na hora que você achar que não está bom, olha umas duas, três vezes e encerra o assunto, porque provavelmente não é ruim, nada é totalmente ruim. Fui formatado para isso, para casa, me formar, trabalhar, casar e ter filhos. E aí tive a minha primeira grande frustração, foi que o primeiro casamento terminou. Aí vem aquela pergunta, não deu certo? Todos eles deram certo. Acho que casamento, uma pessoa que você fica 10 anos, tem dois filhos, claro que deu certo. Por razões dessa dinâmica do mundo de hoje, o ideal foi se separar. De lá para cá eu não tenho nenhuma configuração, assim, ah, tem que ser assim, meu desejo é isso. Já tenho a experiência de ter filhos, já tenho até neta, né? Então não tenho essa expectativa de satisfazer um desejo de infância, de família, sabe? A ideia é satisfazer o desejo do afeto, do amor, de poder ter uma companheira ao lado e você poder não só receber, como poder dar, né? Para quem você vai dar carinho, né? Quer dizer, a gente fica mais velho também, acho que fica menos ansioso, fica mais seguro da insegurança se ela acontecer. Você, não sei, eu acho que o sexo na terceira idade é melhor do que antes. Porque o teu time fica melhor, você fica mais focado, você fica, ah, você descobre detalhes que você não sabia. Eu acho que os momentos ficam mais interessantes. Não sei se você entra naquela fase, tipo o seguinte, é melhor aproveitar hoje, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Pode ser que seja isso. Não deixa de ser o estímulo. Se isso funcionar para você, vamos aproveitar hoje. O mundo hoje está aberto a muitas possibilidades. Todas elas são saudáveis, todas elas são saudáveis. Eu acho que o importante é respeitar o indivíduo e ter certeza que cada um está crescendo, cada um está se desenvolvendo através dessa segurança afetiva, né? Essa segurança afetiva, acho que é uma ferramenta, uma base boa para você crescer, para você estar estimulado e ir para o trabalho, trabalhe-se com a intimidade. Então, está tudo certo, está tudo bem.